Música Gente, eu estou muito feliz com a minha segunda coleção Live by Calça Ad Tudo a minha cara, top reforçado para quem tem os seios grandes ou para quem gosta de correr Bolso na calça para a gente guardar celular, guardar chiquinha, guardar o bilhete do Paquera Espero que vocês gostem e o mais importante, as minhas frases Se joga, o mundo é seu Música A linha da Calça Ad tem como essência energia positiva e boas vibrações Foi trabalhado com um tom de pink, tanto em peças inteiras como em detalhes, trazendo originalidade para a coleção Música 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 Música